Calma, o Fallen tem kit, o Fallen tem kit. É razão, é razão, é razão. Calma, os pares podem achar que a gente vai guardar e de repente a gente vai na loucura e defesa. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai! Tô falando! Vai, vai! Tô falando, porra! Tô falando, porra! Eu tô falando, porra! Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vai ser os melhores momentos da Imperial na Blast Premiere Spring Final 2023. E lembrando que é muito difícil entrar nesse campeonato da Blast. A Imperial conseguiu pelo classificatório da Blast Premiere Spring Showdown 2023 América. Primeiro lugar foi a Imperial ganhando 20 mil dólares e ganhando a vaga aí na Spring Final. E tendo esse desempenho incrível que teve aí, surpreendendo todos os torcedores, não só brasileiros, também gringos aí, que se impressionaram com a Imperial. Teve um round muito marcante do Fallen e Jota ganhando o 2x3 no final do round na NUC. Fallen pulando o Cat junto com o Jota e fazendo aquele Ninja Defuse. Jota dando o cover foi excelente. E impressionou todo mundo, todo o cenário do CSGO. E agora a pergunta é o Fallen realmente vai sair da Imperial para ir para a Fúria? Ou ele vai ficar e continuar essa versão nova da Imperial aí para vocês? Depois desse repulício todo que teve na Blast, a Imperial começou no top 33 mundial no CSGO HLTV ranking. E depois, hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 12 do 6, atualizou novamente aqui. E a Imperial está no top 18. Então quer dizer que ela subiu 15 posições aí na HLTV ranking e isso é muito bom. E agora temos duas equipes aí no top 20, que seria a Imperial e também a Fúria. Então eu separei todos os melhores momentos da Imperial, somente da Imperial, para trazer aqui nesse vídeo, compilar tudo, essa experiência que teve, o sonho brasileiro na Blast, quase fomos campeões aí. Ia ser muito marcante e espero que vocês gostem desse vídeo. Se você curtir, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e fortalece demais o conteúdo aqui. Todo dia tem conteúdo aqui de CS, CS2 agora. Espero que vocês gostem e bora para os melhores momentos. Se está cansado da sua skin antiga, desanimado, então troca ela. Skinsmonkey, o site líder em trocas de skins com os valores mais justos do mercado e 100% seguro. Entrando pelo link da descrição, você vai ganhar até 5 dólares de graça. Entre com a sua Steam, clique na sua foto e resgate o bônus utilizando o cupom ARTS. Simples e fácil, e caso queira adicionar algum saldo, clique no mais ao lado da sua foto e aplique o cupom ARTS. Não perde tempo, faça suas trades e garanta agora mesmo a sua skin mais desejada. Toma, já foi o Zayun, já foi ele né, já foi. O Magisk, o Apex mata 1, 29 segundos, o Apex mata 2, o Botalha devolve, mas o Pri também... Vamos, vamos! Beleza, beleza, ó velho. Olha lá, olha lá, olha lá! Que noção é essa, cara? Ai, mas... Sai daí! Beleza! É 4x1! Eles sabem que o Zayun é A. Até minha avó sabe que o Zayun é A. Eu sei que o Zayun é A. O Fallen já tá... Ué, meu Deus, passa. Meu Deus! Entra aí! Entrega, Nilby! O Pri tá ali, ó, no pezinho, esse pezinho com o M4 herói tá no meta, né? É roubado, é roubado. É roubado, é roubado. Opa! Ai, ai! Beleza! Que bela flecha, hein, Polen! Que bela flecha, professora! Que porra, hein, cara! Professor, vem, ó. Já foi o do Pri. 5x3. Pá! Opa! Que bonito isso aqui, cara. Que bonito isso daqui, velho. Que bonito. É só... Eu vou levantar, velho. Eu vou levantar aqui. Cara, que bonito isso daqui, velho. Volto aqui. Toma! 4x4. A gente tá apostando. Ô, o Boltz tá bem. Toma! O Fallen pegou a informação. O Boltz tá bem. Ó! Escutou tudo. Ó! Ó! Sai daí, Boltz. Valorize it! Tá. Beleza! É o Apex. 10 segundos. É o Apex. 10 segundos. Fale! Uuuu! Bebe! Brasil! Beleza! A gente sabe que vai vir ajuda. O que é isso? O que é isso? Valeu, valeu, valeu. Valeu! O Jota? Ô, o Jota, ele tava sem AK. Ele... O Apex tá louco pra ir? O Apex foi. Pode vir, Apex. Pode vir, Apex. Na moral, cara. Você, eu tenho medo, Zayu. Respeito. Beleza. Pode guardar. Pode guardar. Vamos! Vamos! Plantezinho? Plantezinho? Opa! Opa! Plantezinho? Beleza, Vini! Que isso? Ué, ele ia atacar. Ele não tacou. Ele não me esconde na hora e tacou de lado. Beleza, dois de HP. Ele vai acertar mais um tiro. O Vini vai acertar mais um tiro. Opa! Mas, Vini! Boa, Vini! Mais um! Mais um! Que isso, Vini! Opa! Opa! Beleza, Vini! Que tolten! Ó, ó! Tchela e CZ! É o casamento perfeito! Ai! Beleza, Jota! Ai! Ai! Beleza! Beleza! Boa! Tchizum! Aqui é a estrela. Aqui é no coração. Aqui é na fé. Ponte! Joga demais, Ponte! Demais! Demais! Toma! Opa! Caramba! Sai! Que bagunça, velho! Toma! 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 Meu Deus! Vamos! Olê! Olê! Eu falei, Apocão! Eu falei, porra! Beleza, Gelo! Sustenta! Sustenta essa porra agora! Tamo em 4A, quase! Beleza, Gelo! Tira a cara, Gelo! Tira a cara! Tira a cara, Pauline! Tira a cara! Tira a cara! Vamos! 5x2, porra! Tira a cara! Vamos! 4x1! 3x1! Calma, ele é perigoso! Ele é perigoso! Vamos! Vamos! Porra! 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 9x1! Para fazer o HE, para fazer o domínio, o Hunter, domínio agressivo do time da G2, mas presente, Professor... Nossa, porque nas apostas a G2 já virou, viu, Apocão. Vini! Mas deixa, deixa, né? Ontem também a Imperial não era favorita, tá ligado? Olha lá, olha lá, deixa. Deixa, deixa a galera. Aê, aê. Toma, toma. Beleza, Tchelo. Cara, é aquilo. Daqui a pouco ele vai parar, não é possível. Vamos ver se... Aí, toma, garoto. Vamos. Não precisa falar mais nada, velho. Lá vem ele, lá vem o Nico. Ah, toma, toma. Chupa essa, Nico. Calma lá, cara. Nico Dedrin, Tigrão. Nico Dedrin, no meio do jogo, velho. Relaxa que o campeão voltou. Tem jogo, velho. Vamos lá. Vamos dominando a rosquinha. JKS tá na entrada já do bombear. O Vini vai avançar de AW. Isso aqui vai dar... Bom demais, bom demais. Isso aqui vai dar bom demais. 5x3, 5x2. Tá aí, tá aí. Chegamos, hein? Chegamos. Vamos. 15x5. Quanto que não é considerado spam com a pouca? Eu que tô falando. Jota e Fallen. Só que aí o Hunter já chega. Mato Fallen. Tchelo. Jota que tá dentro da ligação. Consegue aqui o 2x2. Tá doadato. Vini coladinho. Beleza, Vini. É só o JKS. Acredita. Acredita. 15 de HP. Vamos. Vamos. Caraca. Vamos, apocão. Brasil. Se vier no time certo... Não, a gente só... Beleza, Vini. Beleza. Errou tudo. Errou tudo. Um. Beleza. 2x2. Ai. Ai, valeu, valeu. Não deu. Seu kit. Seu kit. Vamos, 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 vamos. Segura mais um pouquinho. Segura mais um... Segura... Isso. Tá ótimo. Já... Ah, C4. Tá. Relaxou, o Nico já tá com medo que tem cara à costa. Legal. Legal, 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 legal. Tá na rota. Não morre, mano. Mas nós também não morreu. Ficou com 3 de HP. Beleza. Fallen. Beleza. Beleza, Fallen. Bomba na nossa mira. Vamos, 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 vamos. Bora, velho. Ó. Ó lá. Tô falando. Beleza. Jô zoou os dois. Melou os dois, velho. Melou dois. Tá ótimo. Eles não têm esboque. Eles não têm. Opa. Opa. AC4. AC4. A magia. A gente vê o CS. É, a gente vê. E tigrão, é o estômago, é o instinto, velho. Quando o brasileiro joga desse jeito, falando famo caralho, famo porra, e o sound vai indo, e o negócio vai se conectando, e não tem como segurar, velho. Não tem como segurar. Ó lá. E a gente tá jogando escondido, ó. Olha aí, vamos. 13x9, vamos. Beleza, Tchelo. Beleza. Beleza. Isso, Tchelo. Como você jogou, cara. Vai. É isso do Tchelo, porra. Aí, a primeira. Mola. Já passou, já passou. Ai, guardou, guardou, guardou. Volta, vai, 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 vai. Espera, espera aí. Calma, calma. Aí a perfeitinha. A perfeitinha do professor. Desliga o monitor deles, Fallen. Desliga o monitor deles, Fallen. Desliga o monitor deles, Fallen. E agora, será que vai? Opa. Fallen. Eita. Bora, 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 bora. Mas eu não Fallen. Vem, porra, vem, porra. Tão falando, porra. Porra, velho. Tão falando. Desliga o monitor deles, professor. Segurou. Deixou. Olha lá, tirou a smoke da onde queria. Toma. Toma, marreco. O que está acontecendo, velho? Vambora. Beleza, voltão. Ai, velho. Sim, x2. Sim, x2. E você está enchendo a porra do saco, velho. Vambora, porra. Vambora. Vamos, vamos, vamos. 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 Esse avanço, assim, de dual no... Ó. É nosso. Beleza. Calma. Vamos aproveitar. 5 x3. Tá aí. Ai. Ai, jota. Nice. Calma, o Vinão está chegando. Opa. Beleza, Tielo. Não dá mais a cara, não. Isso, isso. Cutuca ele. Cutuca ele. Hoje é aniversário do Tielo mesmo? Sim, Gal. Parabéns, parabéns. Não é inventar a roda, não é isso? Exatamente, velho. Ai, velho. Será que o Tielo vai olhar? Ó. Ele olhou. O que é isso, Nico? Valeu demais, Tielo. Valeu demais, velho. Ai, Boltz. Beleza, Vini. Opa. Beleza, Vini. Opa. Já, já parou. Olha lá. Eu não vi, mas eu confio em você. É? O Fallen só ficou melhor. Olha lá. Toma. 5 x 0. Vamos. Por que a Pocão? Ah, só que... Ó, 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 ó. Ó como ele não sabe. Tá vendo como ele não sabe? Olha lá. Olha aí como ele não sabe. Olha aí como ele não sabe. Corta, Vini. Corta, corta, corta. Não, calma. Beleza, Vini. Corta, 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 corta. Só que agora tem dois na B. Calma. Smoke. Ah, a gente tá esperando até Smoke explodir, rapaziada. A gente tá esperando até Smoke explodir pra passar, rapaziada. Que coisa bonita. Ah, 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 o pessoal escapou. Já saquei. Ó lá, ó lá. Aí, ele atira rápido demais, velho. 9 x 3. Vambora. Vamos. Pior que a gente... Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aqui é guarda. Só meio que só é Smoke, velho. É guarda, Gal. Aqui é guarda, é. Mas aqui é Brasil, Tigrão. Eu tô tornado coração. Esse campeonato tá acontecendo tanta coisa. Vamos. Outra Smoke. Aqui não é nem com mais coração. Tem que ter... Calma, o Fallen tem kit. O Fallen tem kit. É razão, é razão. É. Os pares podem achar que a gente vai guardar e, de repente, a gente vai na loucura e defusa. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Tô falando. Vai, vai, vai. Tô falando, porra. Eu tô falando, porra. Eu tô falando, porra. Chupa. Ó, 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 ó. Chegou a ajuda. Ó. Ai, quase que ele pegou. Deixou com 84, cara. Round tá bom. Round tá bom. Vambora. É fake vantagem deles, velho. Vai B, G2. Por favor. G2 vai B. Vai B. G2 vai B. Opa, não. Não precisa mais. Não precisa mais, ó. O Jota tá olhando casa. É, hum. É, eles não vão mais B, velho. Opa! Batou o Vicente de vida, c******a. Beleza. Opa! Tomou. Tirou 64. Ele matou a bomba. E ele saiu. Beleza! Bora, Bones. Vamos, 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 vamos. Bora, Jota. A gente pediu você fora o tempo todo, velho. A gente falou do quão fora. Olha isso! É isso, Jota! É isso! Caralho, a gente pediu por isso, avocão. Olha. Ai, meu amigo. Ah, aqui é pra quebrar esse pá, hein? Ô, fala. Só escutou, só escutou. Isso. Olha que beleza. Olha que beleza. Ele já escutou que é... Oh. Beleza! Trabalha com ele, trabalha com ele. Que isso, Monesi? Tira a cara. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso! Não dá mais tempo. Fala entre... Travou o tempo, ó. Ele dá. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Ele... Ele... Meu Deus, ele ainda... Que loucura isso daqui. Vamos! Vamos! 13x13, vamos! Capeta do caralho, velho. O Tchelo tá amarotado aí, ó. Tá amarotado. Ó. Ó. Ai. Ai. Marotou. Marotou até demais. Ai, o cara plantou... Beleza, Fini. Eu gosto desse tipo de backup. Mais ou menos. É só o Fini. Ai. Já se posicionou, mano. X1. Beleza! Beleza! Que que é isso? Vamos! Tu joga muito, cara. Muito. Opa. Nossa, Tchelo. Queimou. Nossa. Queimou. Foi tudo. Beleza. Fala, hein. A ígol do professor, tá? Que beleza, Fallen. Beleza! 25 segundos. Toma! Meu Deus do céu. É tiro nosso. Essa cara de mortão aí sua, Flop. Sério mesmo, velho. Porra. Não tem mais tempo. Olha que adulteza! É, cara. O cara da cabecinha não vai nem levantar. Que coisa bonita, velho. Cara. Beleza, Fallen. Só no contrapé, velho. Olha aí. Que beleza, velho. Cara, o Fallen levando ao pé da letra. Olha lá. O porquê pegar de... Energia alta. Essa pessoa que é o jogador crucial do Imperial hoje em dia. Que delícia, botão. Que beleza. Olha lá, olha lá. Sempre vai pra ele. Cara, sempre vai pra ele. Estudou, né? Estudou. Xime, velho. Xime, xime. E você flutuar nisso, saca, velho? Voltz. Beleza. Beleza, Boltz. Que beleza, Boltz. Tá bom, tirou 50 do Grimm ainda, velho. Tá ótimo. Não temos Molotov. Não temos Smoke pra apagar. Veio dupla Molotov. Fallen queimou bastante ali na dupla Molotov. Vini tá bem. Isso, passa. Beleza. Aqui acabou o round. Acabou o round. Beleza, vamos. Cut. Um... Uma plantada. Uma Smoke no Vini. Nada mais ali, né? Pra ele. Uma HE, uma Smoke também no Boltalha. Opa, bela HE. Um X2. Aquele X2 do pistol parecia até mais difícil. Faz teu nome, Vini. Um X1. Tem Smoke. Tem kit. Vamos! 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 Mirinha. Que mirinha, velho. Oh! Olha ele! Olha ele! Olha ele! É muito legal! Caramba, Vini. Você jogou demais agora. Que legal. Você jogou demais agora, Vini. Que que é isso, velho? Que que você fez, velho? Beleza, Vini. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Beleza, Fallen. 5x3, 5x3. Olha que legal. Aqui os caras quebram de novo. O Fallen viciado em desligar o monitor dos caras, velho, Vamp. Tira a armazinha. Tirou. Tirou as duas. Vamos! Vamos, vamos! Mas a C4. A C4 tá com o J. Olha lá. Olha lá. Calma. Calma. 3x3. Vem! Beleza! Entregou, velho. Ai. Vamos! Vamos! Aqui acabou, rapaziada. Ai. Que bonito, rapaziada. Que bonito. Vambora, velho. Vambora! Vambora, vambora, vambora! Que legal, velho. Opa! Ué! É esconde-esconde? Que tem que ficar contando? Não vou nem... Que isso? Cara, ele vem pra bater o tosse lá. Opa! Tá em choque, Nilby! Tá em choque! O que você entende é palhaçada, moleque! Voltalha, velho. Que beleza, Voltão. Ai, cara. Olha. É legal ser feliz às vezes, cara. É legal, velho. 6x2. O script... Temos dinheiro, velho. Temos dinheiro. Vini já... Toma! Olha o Vini com o respawn aí. O Vini, cara. O Vini tá gostando dessa parada de AW no respawn. Que beleza. Recomeça. Vamos para tudo. O manual diz... Vamos lá, câmera... Ô, câmera-man. Ô, Moscou. Já sabemos do último. Tá aí, tranquilo, velho. Oi, Imperial. Isso é muito bom, cara. Sério. Beleza, Jotinha. Perdão, Fucão. Perdão. Toma. Fica pulando aí. Fica. Fica pulando. Meu amigo, velho. Calma. Tá, Boltão. Olha como o Boltão trabalha lá o Bombe B, ó. Que bonito isso daqui. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Ah, eu já não sei mais como é que é o esquema. É, daqui a pouco eles vão anunciar que a... O flop tá marcando. Nossa. Bota ele, vai, Jota. O mínimo. Aê, garoto. Que bonito, Jota. Beleza, velho. Esse round era importante. O primeiro armado. Beleza, Tielo. Uhum. 13x6. 13x6. Faltam. Três rounds. Beleza, Fallen. Beleza, Vinão. Já, já, já viramos. Beleza, Boltz. Beleza, Fallen. Vamos! Que beleza, velho. Estes dias aqui. Poderia ser campeão de qualquer campeonato, velho. Major, qualquer campeonato. Olha. Que beleza, velho. Não, o que tá jogando aqui tá na briga total, pô. Tá na briga total, velho. Tá ligado? Ê, Cafné. Ê, Cafné. Esse time da complexo só não ganha quem não quer. Beleza. Já olha o Jota aí. É tudo na mão do Fang. Pode comemorar, brasileirinho. Hoje. Mano. Calma. O homem é bravo. Calma. Um de HP. Tá acontecendo de novo. Tem algo especial pra ele, Gal. Olha só. Toma. Vamos! É um H de 4, Gal. Então, vambora. Mas tem que perder. Não tem, né? Tem que perder. Tem que perder. Tá. Ô. Ô. Ai, que bonito. Beleza. Beleza. Calma, Tchelo. Calma. Nós entramos B. Apocão, nós vamos entrar nos dois bombos e eu vou falar um negócio pra você daqui a pouquinho, velho. Daqui a pouquinho. Porque o que vale pra um, vale pra dois, Apocão. E eles estão na roda. E é nóis. E vamos, velho. Vamos. Vamos, Apocão. Ó. Boltalha. Entra olhando. Entra olhando, Boltão. Tá. Relaxa. É trade. É trade. Confia. Beleza. O cara nem entregou, na real, mas olha ele. Tá bom. 3x3, boa plantada, velho. Isso aqui tá difícil pros caras voltarem, ó. Ó. Fala encravado. Uma borne só, eles. Ele só no pixel do final. Se ele sona e ferrou, o Kei já tem que guardar. Vai guardar. Só que o Jab tá preso. E o Kaja nem tem coisa pra atirar. Vamos. Vamos. É, é, a, você, a única solução que você tem nessa situação. Presente, professor. Nessa situação é isso, velho. Eu pedi isso. Ah, está. Beleza. O Fallen tá, mano. É isso, Fallen. Que apareceu? O que? O que? Foi só na roupa, velho. Foi no botão, moleque. Caramba, velho. Na camisa, velho. Mano, o tempo de reação dele é... Meu amigo, calma, Fallen. Calma. É, passa, passa, tá. Calma, calma. Ele que tem que vir, Fallenzão. Ele que tem que vir. Toma. Aí, meu amigo, 4 kills no round, professor. Fala, fala que a torcida. Eles estão ouvindo o Fallen, vai ser difícil. É que o Bolt chegou pra ajudar. Ai. O Vini vai ter... Fala, Alec. A gente tá chegando no... No G já, né, velho? Tá vindo pro H. Opa. O G. J. Vini? Que criou um gigante, Vini? Ai, 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 J. Por favor, por favor. Algo te faz você imaginar. Algo te faz depois você imaginar. Não toma de lado. Ele vai tomar de lado, Pocão. Olha, sem querer. Ele não vai, Gal. Ele não vai. Ele não vai. Ai, então, alguma coisa vai acontecer, velho. Olê. Isso, Pocão, obrigado, velho. Olha ele tirando a cara. Que bonito. Olha ele tirando a cara, ó. Ai. Ele tirou a cara, ó. Olha, não tem o que o cara fazer, cara. Não tem o que ele fazer, Pocão. Tem barulho. Nossa. Beleza. É boa, Jota. Olha o Jota. Viu. Eles estão sem grana. Eles não plantaram, Gal. Beleza. Ai. Ah, não, velho. Beleza. Beleza. Olha a flecha do Vinão. Beleza. A Jota, aponta. Que pariu. Vem na minha, Jota. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos ver o que vai acontecer nesse começo de trocação. Opa. Isso. É você, Jota. Firma a mira. Isso. 2x2. Jota e cello. Cello. Jota. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas tá mal menos, velho. Tá mal menos. Fallen. First kill do professor. Oh, meu Deus. Vem, vem. Vem, vem. Agora tá ca... Vem, vem. Que gostoso isso daqui. Vem. Pode vir. Pode vir. Calma, agora não perder a arma. É bem guardado. Rush B. Rush B. Toma. Toma. Rush B tinha três dos caras lá. Tinha três B. Tinha três B. Dois nas costas. Não, não planta não. Beleza. Dois x1. Olê. Dá o cover. Nossa, já escapamos. Já reposicionou legal. Olha lá. Ué, e esse smoke? Beleza, pago. Ai, cê. Ai, ai. Beleza. Um por um. Beleza. Mata dois, morre um. Ai. Pequê. Beleza. Ai. Beleza. Ué. Fica. Fica. Meu amigo. 48, 47, 46, 46, 45. Beleza. Aí, agora arrumou aí. Tá bem boa até demais. Já foi. Calma. Desconfia. Ele não atirou. Ele não atirou. Ele não atirou. A flash deu assistência até agora, velho. De lado, Staven. Toma. Calma, já sabe onde tá. Ele vai correr. Ó, o Jota já se posicionou. Olha onde o Jota tava. Seis a um, rapaziada. Seis a um, rapaziada. É, agora... Vai junto. Quem vai junto, vai legal. Beleza. Tá ótimo. Do jeito que tava o round, 2x2. Ah, é nossa? C4 plantada? Não tá ruim? Como isso aqui tá ruim? Beleza. Ó. Toma, Marreco. Nice, professor. E ele tá de AW. Tanto faz HP, ó. Ele vai ter que se virar. Tanto faz que o Jota tá com 12. Falem. Falem. Jota. Que bonito. Que bonito. Vamos. Ai, treinar vai ser difícil. Vamos, Tielo. E agora, Falem. Falem. Entra correndo. Você sabe o que você tem que fazer, professor. Entra correndo primeiro de AW aí, rasgando. Entra primeiro. Ai. Ai, olha aí, ó. Beleza. Beleza. O Falem faz o impossível, velho. Você sabe o professor tinha... Ai. Beleza, Vini. Já tem Tielo e Falem. É a mesma dupla do round passado. Jab. O Jab adora essa posição aí, velho. Dei do pistol aí, ó. Beleza, Boltalha. Falem, vem na frente. Falem, vem na frente. Beleza, Jota. Agora tanto faz. Agora, ó. Já toma esse smoke. Já toma esse smoke. Que maré. Que bonito isso daqui, cara. Beleza. Tá, beleza. Vantagem. Vamos, Boltalha. Vamos. Então, vamos. Pode usar. Use esse smoke, ó. Espera mais um pouco, ó. Ó, ó, ó. Espera mais um pouco. Isso, espera mais um pouco. Calma. Ó, espera mais um pouco. Finge que vai, não vai. Isso. Faz os caras ficarem nesse bomba até o final, Boltalha. Olha aí. Olha aí. É isso. Vai direto agora. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vamos. 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 E quando eu falo que existe Nico, Yekindar e Vini, você acha que eu tô de tiração, velho. Na Inferno, é Nico, Yekindar e Vini, as três melhores bananas do mundo, velho. Olha o Vini aí, ó. Olha o Vini. Mamo o Vini agora, mamador de gringo. Vamo. 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 Um pendedor o caramba. Close the door. Agora open. Agora open. Legal. Legal. Isso aí. Aí, aí, Tchelo. Aí, cara. Aqui deu nóis! Aqui deu nóis! Que beleza! Eles acharam que a bomba tava atrás do bombe, velho. É a minha posição. Eles não vão esquecer. Eles não vão esquecer. Beleza! Ai, Katia. Close the door. Beleza, guardamos a smoke. Oh, 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 oh. Agora, Jota, joga. Beleza, Bolts. Tira cara, Bolts. Tá plantando. 2x2. Um com 13 e outro com 13. Vamos! 1x0. Ai, vamos. Aqui deu nóis. 5x3, porra. Beleza, volta, porra. Não era 5x3 como tu queria. 1x3, vamos dar pra mais. Todo mundo torcendo pro Imperial. Nossa, a gente passou. Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Beleza! Que? Vamos! A bomba vai por lá. Ó lá. Beleza. Ai, capa. Quatro de HP. Voltalha, por favor, Voltalha. Voltos. Por favor, Voltos, Voltos, Voltos. Não deixa colar. Não deixa colar. Não deixa colar. Beleza. Que é isso, Cello? Vamos! 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 Porra, vamos! Você joga demais, Cello! Vamos! Ai, quase vi não. Beleza, Voltalha! Beleza, Voltalha! Sem plantar agora! Vamos! 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 Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Com o defensor! Beleza! Que isso, Voltão! Vamos! 15 a 8! Nossa! Vini! Beleza! Beleza! Vamos! Vamo! 5x2 Beleza, vamo! 15x9 Não tenho, não tenho A gente precisa de um round Bora, professor, toma! 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 15x11, senhores, 15x11 Ai, professor! Pera! Nossa, velho É no coração, rapaziada É no coração 2x2, 2x2 2x1, porra! Vamo! Ele já não sabe Ele já não sabe onde o Boltz tá Ele já perdeu, ó, ele já perdeu o tempo Vamo, caralho! Beleza, vamo! Tomara! Vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo Beleza, Vini! Beleza, Jota! Beleza, Jota! Beleza! Ai, ele é perigoso Ele é perigoso Não abre não, Vini! Não abre não, Vini! Porra! 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 De AW é impossível Aí, fala, hein? Ai, 4x3 4x3 3x3 Beleza! Bomba, bomba, bomba aqui Bomba aqui 3x2 2x2 Cuidado das costas O Boltz tá olhando as costas 2x2 2x1 A gente já imaginou Que pode ter costas 4x3 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 5x3 5x4 5x4 É, eles tão na de meter o louco Velho, ó lá 5x3 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 Vamos, vamos, vamos 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 Eu que acredito em você, apocão Vamos Eu acredito em você Ai Calma, a gente sabe A gente sabe onde tem 2x4 vivo Confia, velho Confia Nossa, velho 50 segundos A bomba foi plantada Tudo na mão do Boltalha Valeu demais, Imperial Valeu demais, Imperial Valeu, velho Como você descreve tudo isso? Muito difícil Foi uma partida muito difícil Parecia que a gente tinha no final O time se sentiu um pouco O último mapa pra mim foi muito difícil pra mim Saber o que tava acontecendo Eu leio o jogo Eu tô muito É, 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 orgulhoso do meu time Tô muito orgulhoso, velho Eles te amam Muito obrigado, galera Eu agradeço muito E aí, galera Vocês curtiram os melhores momentos? Não se esquece Se inscreve aqui no canal É muito importante Se você curte esse tipo de conteúdo Pra sempre ser notificado Com mais, beleza? Ativa as notificações E deixa o like Pra fortalecer bastante Tamo junto, galera Não se esquece De ser ocupando o KDROP Que isso fortalece demais o canal aqui Já que a monetização do YouTube Não ajuda o nosso canal Fechou? Tamo junto, galera E fui Tchau